. Vai, maluco! . Está em choque, liga para o Batman. É, chegando assim... Olha lá o casalzinho, olha. Aonde a pata vai, o pato vai... E o cabra depois de um dia de trabalho, bem trabalhoso mesmo. Vai chegar em um paraíso desse aqui, olha. Para recarregar as baterias. Aqui é igual uma bateria de lítio, olha. Não descarrega nunca essa porra. Olha lá, olha. Ah, vou mostrar para vocês agora. Olha o tanto aqui, olha. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso, não. Vou comer goiaba agora. Goiaba tirada no pé aqui, olha. Ó. Docinha. Como diz Pililil, doce não. Mel. Ó. Tirar aqui. Dividir com os passarinhos, porque eles comem um monte aqui, olha. Mas agora eu vou dividir, né. Pegar a minha porcentagem também, olha aqui, olha. Olha ali, olha. Lá. Na frente. E daqui a pouco eu vou dar ração para os peixes ali. Tchau. Tchau.